Segundo o IPEA, 43% das famílias brasileiras estão endividadas. Em alguns casos, o assunto vai parar na justiça. Uma em cada 10 pessoas que estão com o nome sujo tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o orçamento mensal da própria família. 40% dos inadimplentes não sabem quanto gastam por mês nas contas básicas. 53% não sabem quais despesas podem ser cortadas. E 33% fecham o mês no vermelho. Hoje no Brasil, segundo o último estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 43% das famílias têm dívidas. Para os especialistas, isso é reflexo da falta de educação financeira. Depois que o consumidor tem o seu CPF anotado e ele não tem mais crédito para comprar prazo, não tem crédito para ter cartão de crédito, vai ser cassado o cheque especial, ele vai aprender na prática como tem que fazer educação financeira. Não existe educação financeira no Brasil. E o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado nos casos em que o nome de uma pessoa acaba entrando na lista de maus pagadores por engano, ou mesmo depois de quitado uma dívida. Quando há anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando já existe uma inscrição antiga. é garantido apenas o direito ao cancelamento da negativação. Se você já está negativado por uma outra dívida existente que você não pagou, não cabe dano moral. Por quê? Como é que vai ter dano moral se você já tem uma rescissão e essa nova rescissão não te causou dano moral nenhum? Te causou contra tempo de você entrar na justiça e pedir abaixo, mas não te causou dano moral. A Larissa está passando por um problema daqueles. Ela trazou o pagamento de uma dívida e acabou com o nome no serviço de proteção ao crédito. Quitou a dívida, mas quando precisou usar o nome, a surpresa, ele continuava sujo. Como nada foi resolvido, o jeito foi procurar a justiça. A audiência de conciliação está marcada para o final do mês. A dor de cabeça continua, mas ela já aprendeu a lição. Como ocorreu esse problema, eu passei a estudar um pouco mais a respeito. Então, eu sei que certas atitudes eu não deveria ter tolerado ali no momento, no banco, o atendimento. Eu não deveria ter tolerado aquele tipo de atendimento dispensado. E outra lição também, é claro, é a organização financeira para não precisar passar por esse tipo de transtorno. Porque se por um lado eu tenho que me educar financeiramente, eles também têm que se educar quanto ao direito do consumidor. E aí Obrigado.